Os agentes de pastoral negros do Brasil completaram 40 anos em março e um dos pontos mais marcantes de sua história foram as contribuições na redemocratização do país após o fim da ditadura militar. Os APNs também foram essenciais para despertar a identidade afro nas igrejas cristãs, na luta antirracista, com uma visão ecumênica que debatiu o Evangelho a partir do olhar negro e olhando para a África. Então, Amaral, eu gostaria que você contasse um pouco, para quem está nos acompanhando aqui, da sua história, a sua história nos agentes da pastoral dos negros no Brasil que atuam com segurança alimentar, na verdade é uma luta de combate à fome. Como foi que você entrou nessa luta de combate à fome? Bom, primeiro é um prazer estar aqui falando com vocês. Os APNs foram fundados em 1983 para combater o racismo, combater a desigualdade, tinha também que combater a fome. E isso vem também de um formato de trabalhos de base. Os APNs nascem em uma construção de pessoas católicas e não católicas, mas uma grande influência católica nos anos 80. Então, as pessoas queriam, os católicos leigos e padres e irmãs, discutir o Evangelho através... Criar o Evangelho através do rosto negro. Então, nós negros queríamos ver o Evangelho nos representando ali. Então, a gente falava, como é que é o rosto negro de Deus dentro desse Evangelho que representa essa população negra? E ali nasceu, então, uma organização que pudesse discutir o Evangelho a partir do olho do olhar negro e olhando para a África. Então, vocês vão ver que a nossa logomarca é o Brasil, é o rosto do Brasil olhando para o portanto africano. Então, a gente nasce dizendo a resistência através da cultura, da fé e da política. Entendi. Nossa, que história intensa e bonita essa sua. Eu, antes de entrar propriamente na atuação dos APLs, eu tive uma curiosidade sobre a sua própria história que eu gostaria de perguntar agora. Você é de uma geração, que é a minha geração também, que construiu um movimento pela autodeclaração das pessoas negras no Brasil. E eu gostaria de saber quando que essa luta antirracista chegou para você. Você já conversava na sua infância sobre isso, com a sua família? Ou foi uma coisa que veio depois, veio a partir do contato com os movimentos? Olha, a luta antirracista, para mim, ela vem a partir do contato com o movimento. Porque a gente sempre está envolvido com o movimento social do bairro. Mas olhar o bairro e olhar você, negro, com essa diferença de desigualdade e ver o racismo, eu fui percebendo quando fui me envolvendo no movimento. Aí eu fui lembrando. Porque na escola eu nunca estava em ações que eu podia estar. Porque na escola, às vezes, tinha aquela brincadeira, beijo, abraço, aperto de mão, a gente era o último a ser escolhido, as meninas negras e os meninos negros. E aí eu fui olhando também por que a desigualdade é onde eu morava e na escola. Então, eu fui casando a minha pele negra, num bairro mais negro, mais pobre, que é o Jardim Elba, estando numa escola pública, mas numa escola mais branca em Santo André. Então, isso foi nos anos 80. Eu fui fazer formação de socialismo e capitalismo. E aí a OJS foi a vida política, foi mostrando para mim. Em 83, tendo no grupo de fé e política da igreja, que era o grupo de campo, a gente foi entendendo um pouco a luta racial. E ali eu consegui entender que a escola não me passou a história do Brasil, aonde eu estava. Então, eu vejo que a partir de 83, a gente foi vendo. E é por isso que meus filhos, aí nos anos 80 e 90, você que é da nossa geração, lembra como eu entendi que ela falava assim, não, quem tiver filho vai colocar nome africano, que é para a gente permanecer a resistência. Então, meu filho que tem 32 anos, que é o Aderemi, Aderemi Obá, quer dizer, é um rei espiritual, Aderemi é um rei espiritual da Nigéria, o Obá rei, Aderemi espiritual, o Sawandi é um rei fundador, então o Sawandi é um fundador rei, e a Winnie Dandara, por toda a luta da Winnie Dandara com o Mandela, o Winnie Mandela, mas também a gente começava a ler que tinha uma Winnie na história de Zumbi. Pouco se fala, mas você via alguma leitura, e aí o Winnie Dandara foi o que eu coloquei na minha filha. E você vai ver muitos filhos de ativistas dessa geração com nomes africanos, então é muito interessante. É interessante mesmo, eu acho muito importante resgatar essa história, porque é uma história que é bem fundamental para os avanços que aconteceram até hoje na luta antirracista, e eu acho muito importante que as novas gerações conheçam essa história, por isso que eu fiz essa pergunta. E eu queria perguntar uma outra coisa, agora já entrando mesmo na história do coletivo. Os APNs são ligados a uma paróquia específica? Quando vocês começaram, começaram ligados a uma paróquia? Como é que funciona a organização dos APNs? E aí queria que você explicasse um pouco mais especificamente sobre essas três áreas de atuação. Como é que funciona a organização de vocês? Os APNs nasce, como eu falei, o olhar negro de Deus dentro do evangelho, dentro da igreja católica, por padres negros e leigos negros e ismãs negras. E aí, quando funda uma organização, ela funda com o tripé de fé, cultura e política, e a gente se organiza como um mocambo. Então, no Brasil todo, nos anos 80, 83, a história se cria um mocambo. Quem funda os APNs é o padre Toninho. Em São Paulo, você já ouviu falar que o padre Toninho foi um dos padres ali da Carupita. Você vai ver o padre Batista, que é o padre que cuidava das crianças da Sé. E a gente fala das crianças pobres da Sé, que ficava naquele chafariz que tinha ali na Sé. Hoje não tem mais. E que incomodava todo o comércio. E na maioria eram as crianças negras. Então, o padre Batista, o padre Toninho, criaram essa questão que era para discutir dentro da igreja mesmo. Acho que foi o primeiro embate de discutir política antirracista dentro da igreja católica com a CNBB. Isso é um fato muito histórico. Foi há 40 anos atrás. Então, ele fala assim, vamos discutir a fé. O que é que nos une aqui estando na missa? O que é que nos une a gente católica com o pessoal evangélico? Mais a igreja Batista. O que é que nos une com as pessoas espíritas? Com as benzedeiras? Porque você percebe que nem todo mundo falava que era de Cambamber. E mesmo os católicos sempre foram buscar a questão do espiritismo, vamos dizer, candomblé, vamos dizer, benzedeiras. Porque quem é que não sabe há 40 anos atrás que teve a parteira e quando a gente ficava doente era benzimento. E nessa onda toda, a fé dos APNs no tripé é trazer todo mundo junto numa luta antirracista. Esse é o foco. É muito lindo isso. Porque eu pensar isso há 40 anos atrás é muito lindo. Vamos nos unir a partir da fé. Essa fé que faz você que tinha uma doença semi-outro, que é a doença do macaco, que a criança ficava magrinha. E todo mundo, quando o Ed falava não tem mais jeito, a gente corria a benzer. Primeiro a gente corria a batizar, para a criança não morrer pagando. E outros buscavam o benzimento, com uma das saídas para ver se o bebê não morria. Então, a fé para nós vem de tudo isso. E o pastoral vem de pastorar, vem de organizar, vem de aglutinar, vem de juntar, e que extrapola a linguagem católica. Então, agentes, pessoas de pastoral, que pastora, que organiza através da fé, independente se era católico ou não. Por isso que a gente vem e traz o atabaque como instrumento de conexão. Veja, eu estou falando de uma igreja católica, mas o atabaque de conexão, que é o símbolo da igreja, é o símbolo do candomblé. É o símbolo da Umbanda depois, como uma Umbanda que é brasileira, mas o candomblé que é a razão de África. Então, a gente se organiza quanto mocambos. Então, cada estado, o grande, são quilombos estaduais, e os mocambos são as suas organizações nos municípios ou nos núcleos. Então, a gente fala assim, tem um quilombo lá em São Paulo, tem um quilombo lá em Alagoas, ou então fala, não, tem um mocambos. Então, é assim que a gente se organiza. Na verdade, a gente traz organização da luta antirracista feita por zumbi e feita na época da escravatura. Porque esses negros fugidos se organizavam como quilombos, dentro dos seus mocambos, dentro dos seus espaços. Então, os apenas se organizam como mocambos municipais e estaduais, os estados dão o nome de quilombo estadual, ou miclombo e quilombo estadual, geralmente a quilombo estadual, e através da fé. Então, a gente discute cultura, a gente discute formação ecumênica, para entender que as religiões têm que estar juntas, ecumenismo, ecumenismo, partilhar, partilhar junto, ecumênico, compartilhar junto. E, até hoje, a gente se organiza assim. A cultura resgatando a cultura afro-brasileira, resgatando a música como entendimento de conexão para a luta antirracista. E, muito forte, também, a questão da criança e adolescente. Então, antes de ter o estatuto, o estatuto é mais novo do que a gente. Então, a gente já tinha a pastoral do menor, e nós também tínhamos a pastoral do menor, mas os APNs nasceram para trabalhar a criança negra dentro da pastoral do menor. Então, nos encontros da pastoral do menor, a gente trabalhava também ali a luta antirracista na preocupação das crianças negras. E aí, não podemos nunca deixar de lembrar do padre Batista, que cuidava das crianças negras da Sé. E nós nascemos dentro da Igreja da Boa Morte, outro símbolo forte. Igreja da Boa Morte, do lado da Praça da Sé, do lado da Rua do Carmo, até tem a sede do PT de um lado, tem o bombeiro de outro, mas aquela igreja, ela tem um símbolo muito forte. Aliás, a nossa sede central. Nos anos 600, 700, os negros que iam ser castigados, vamos dizer assim, escravizados e castigados, saíam do rio Tietê. Um rio que também já teve muitas regatas de disputa esportiva, mas subia ali os negros fugidos, os negros que iam ser castigados, acorrentados, passavam na Igreja da Boa Morte e ali eram benzidos para ter uma boa morte e eram enforcados lá em cima. E a gente nasce dentro daquela Igreja da Boa Morte. Ali era a sede central do quilombo central. Então, o quilombo central que aglutinava o Brasil todo era ali. E a cada estado tinha um mocão. Isso foi em 83. Isso também revela, porque para você, Rose, o Leónis também traz o resgate que pouca gente fala dessa invisibilidade. Porque o negro não era forte só na cultura da música. Quando você vai ler Patrícia Colins, vai ler Gutierrez, vai na história, você vai ver alguns pesquisadores que já falavam que os negros se organizavam como comunidade. Então, você vai ver na história os negros de ganho que iam vender seus produtos no centro da cidade e que muitos do que eles arrecadavam eles guardavam para comprar a euforria. Já ligado com as irmandades negras da época, que juntavam o dinheirinho para comprar a euforria. E a gente sabe que muitos desses... Sem medo de errar, muitas políticas sociais que tem no Brasil teve a grande contribuição negra, mesmo na invisibilidade colocada pelo eurocentrismo. Então, você vai ver lá na linha de assistência que os negros, já em 1700, 1800, tinham seus fundos para quando morria alguém conseguir fazer um velório. Esses tinham seus fundos para pagar a euforria já com a ajuda das irmandades negras. Você vai ver a grande contribuição disso para os negros dos pontuários, dos estivadores, que na luta sindical eles se organizavam coletivamente e pagavam uma mensalidade de todo mês que era para ter um recurso para pagar velório, para ter um recurso para comprar algumas coisas, para ter recurso para comprar remédio e para ter recurso para comprar alforria. Então, esse trabalho coletivo, esse trabalho de pecúnio, esse trabalho mutuário, essas políticas sociais que nasce com Vargas em 1960, você já vai ver a história disso em 1800. Entendeu? Em 1900. Então, muito forte. Então, os atens nascem com esse coletivo e trazendo a cultura com muitos pontos de organização, trazendo a fé e trazendo a coletividade. A gente pode dizer de cooperativismo, quando falamos de economia solidária, nós podemos falar do ponto forte, os escravos, que a gente fala escravizados de ganho, que eram homens e mulheres com aquela cesta na cabeça que iam vender as coisas da fazenda que, na volta, prestavam a conta do que vendia, mas essa sobra ela guardava e juntava coletivamente para comprar muitas liberdades de muitos irmãos e irmãs escravizados daquela época. Tem história que diz que chegou a comprar, inclusive, direito à terra, que foi negado para nós. Então, a gente não podia comprar terra como veio a lei da terra, a gente comprava no nome de uma pessoa branca que podia comprar. Então, a gente tomou muito balão também. Fomos enganados por muitos que a gente comprou, estava o nome da pessoa, que a gente não queria ter lá no nosso nome. Então, isso é muito cruel também. A lei da terra, em 1840, tem uma revisão em 1900, porque nós, nessa revisão, também era proibido ter a terra no nosso nome. Então, os APNNs se organizaram até hoje, dessas formas, tendo a fé como um dos pontos fortes do tripé. Hoje, os APNNs é uma entidade do Morrito Negro. Com todo esse histórico da igreja, nos anos 93, a gente acha que os APNs podem, a gente se organiza e fala, os APNs têm que estar além dos, além do muro da igreja, de verdade. Então, a nossa entidade passa no estatuto a poder ter pessoas que não são padres também no estatuto para ser presidente. Porque até os anos 90, mesmo com toda essa liberdade e abertura, só podia ser presidente um padre. Isso até para facilitar a luta. Veja, 40 anos atrás, você fundar uma organização com CNPJ, com independência, e poder estar dentro da igreja, porque com isso a gente podia também, além de fazer parte da pastoral, a gente podia arrecadar finanças para alimentar a nossa luta do Morrito Social Negro. A gente não pode esquecer de lembrar a luta do MNU em 78. A gente nasce depois do MNU, mas nasce vendo que a luta do MNU que traz a luta antirracista, a gente fala assim, nos espaços que nós estamos, mais religiosos, não mais católicos, mas mais religiosos na fé, a gente precisa também se organizar com finança para poder ter essa luta. A gente resgata a finança de 1.600 e 1.700 e 1.800 para comprar o Corria, a gente traz a finança coletiva para poder se organizar com mais força na luta antirracista. Como é que a gente fazia nossos encontros nacionais ali na pastoral do Belém que está até hoje em pé e trazia o pessoal do Brasil todo a cada dois anos para se organizar, para falar, para avaliar. Então, os grandes encontros nacionais que tem hoje, a gente já fazia isso desde 83 na organização nacional dos agentes passam no Brasil. Com isso, teve muitas brigas, achava que a gente estava negro e igrejeiro, mas ali era o ponto chave. Já discutia isso. por que uma irmã não pode fazer uma missa? Só o padre. De novo, a gente traz o resgate de gêneros, a gente traz o patriarcado para o nosso debate dentro da igreja. Por que só o padre pode? A gente fala, por que a gente tem pouco padres negros na igreja católica? Por que a gente tem pouco as irmãs negras dentro da igreja? E por que as irmãs também não podem fazer a missa? Então, essas nossas perguntas do porquê é que nos unia também nessa luta sem perder a fé da igreja católica e sem perder o ponto central de unidade. E sem deixar de trazer aquele que não é católico para dentro do nosso debate de conversa, o que traz para ele era a fé. A fé na benzeneira, a fé numa oferenda, a fé num chá, a fé num benzimento, a fé numa parteira e o resgate também, a fé num caboclo indígena. Então, os apelhos nascem com essa força muito forte e que até hoje a gente está muito forte na fé. O que nos une até hoje de tantas vindas e vindas é a fé. Porque hoje tem uma luta, uma violência religiosa em curso. Existe um genocídio religioso. Tem o genocídio de juventude e tem o genocídio religioso. Essa violência religiosa faz com que a nossa fé junto com a fé do outro se fortaleça na luta antirracista. Então, a igreja passou por várias mudanças. A igreja criou a pastoral afro para discutir e estar mais dentro do documento papal, mas a gente, muitos de nós, nunca deixou de estar dentro da igreja. E os APNs nunca deixou de ser um braço da CNBB da luta antirracista. Até junto caipasta ao afro. Então, esse é um dos pontos fortes. A gente está fazendo 40 anos com muitas ações. Fizemos um encontro agora recente que eu quero convidar para o senhor Abramo para discutir conosco uma roda de conversas com os jovens que fizemos há 15 dias, que era soberania e segurança alimentar e os impactos da saúde mental dentro dessa juventude negra, dentro desse racismo que traz para a gente. Então, a gente resgata e resgatar na questão de sair da invisibilidade Carolina de Jesus, por exemplo, Milton Santos, negros que tanto falaram, Carolina falou em 60 anos atrás, da fome. a fome tem cor, a fome está dentro da maioria negra e a gente e ela já falava também e essa maluca falava essa questão de hoje da saúde mental, o alto índice de suicídio traz também a questão como determinante do racismo e como determinante da fome e a rede pensão traz em 2022 a pesquisa que mostra que a fome tem ingresso, tem local, tem documento, o IBGE reforça isso agora. Então, os APNC estejam muito ligados. A luta quilombola lutou da terra e território, terra e território não para produzir comodice, não para produzir riqueza de vendas, mas para produzir cultura e tradição. É disso que a gente traz a nossa luta na terra e território. É disso que a gente traz a importância da reforma agrária, a importância da reforma urbana. Não é justo a quantidade de negros e negras estar em situação de vulnerabilidade social, aí que a gente pode olhar nos moradores em situação de rua. Então, os APNC sempre esteve forte na luta racial e de 20 anos vão passar de 20, 15 anos para cá, 20 anos para cá, a gente resolveu vir muito forte e criamos uma comissão que eu coordeno, que é essa comissão de soberania e segurança alimentar para combater a fome, para combater o racismo e para fazer o link da luta da reforma agrária, da luta da terra e território, da luta da fome e o racismo como determinante. Esse racismo estrutural é determinante para o que a gente está vendo hoje das mortes no Brasil todo e o último relatório do EME do MST, o relatório da pastoral da terra mostrando a violência da terra e nessa violência há grandes mortes em negros e negras e que passa também a morte pelo uso discriminado de agrotóxicos e que o Brasil libera todo ano. Então nós temos uma luta com essa luta contra o Estado brasileiro. A gente luta olhando além dos partidos. Os apenas não têm partido. A gente luta contra o Estado brasileiro e além a gente consegue saber sim quem é esquerda, quem é direita, quem é fascista e nas formações a gente vai sim na época da eleição influenciar o que é melhor para o povo brasileiro e para o povo negro sem discutir a questão partidária. Nós sabemos que passamos por um governo fascista que saiu agora e entrou um governo mais democrático mas esse governo democrático também tem que ir para cima, tem que cobrar para ele parar de fornecer liberação de agrotóxicos que são veneno. Esse Estado brasileiro que esse governo federal tem que agora também atuar muito forte na luta da terra na reforma agrária atuar muito forte na luta de gênero e raça tirar da luta muito forte LGBT que é a mais a PN é disso que nós estamos falando é trabalhar a questão racial é trabalhar a questão antirracista na luta contra o Estado brasileiro contra o prefeito contra o vereador contra o governador contra o deputado federal o senador como é que a gente persona esses governadores e o Estado brasileiro a ler a Constituição e a gente ter a garantia de direitos pela Constituição é disso que a gente o presidente não incentiva isso os movimentos sociais a se organizarem a pressionar que realmente é necessário essa atuação dos movimentos sociais exatamente tanto é que o governo fascista a primeira ação dele foi acabar com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar que é o Conselho que eu estou e o governo democrático a primeira ação dele foi recriar por todo o espaço de sociedade civil e o governo o Estado não precisa ter medo do Estado Civil a gente tem que fazer uma luta articulada em conjunto a gente sabe o papel do Estado Civil que é pressionar o legislador que fiscaliza o Executivo e a gente tem que o que é bom é isso o governo democrático que nós temos hoje o federal nos ouve é um processo de escuta isso é democracia e nós dissemos com racismo não tem democracia a gente acabou agora de sair do orçamento participativo federal discutindo isso talvez nem todas as nossas propostas vão passar mas a gente deixou um alerta as políticas universais não vão ser suficientes e não são para combater o racismo estruturante que existe no Brasil a gente tem políticas afirmativas que a gente fala das cotas mas a gente fala do que é afirmativo também dentro do orçamento afirmativo não adianta a gente ter um orçamento que vai a maioria para a classe média alta ou mais ricos não adianta ter um orçamento onde eu vou gastar o dinheiro dentro das capitais ou centro da cidade eu tenho um orçamento que vai lá na região periférica negra pobre e é desse recado que nós demos para o governo ter agora o orçamento dele tem que olhar os negros as negras os indígenas as comunidades tradicionais tem que olhar as GQA mais tem que enfrentar o patriarcado tem que ter mais vaga de mulheres dentro dos espaços de governo tem que ter mais vaga de mulheres dentro do legislativo é uma vergonha o que a Câmara fez agora aprovando uma amnistia para quem roubou o dinheiro da população negra que é a cota de negros dentro das eleições os partidos que não aplicaram a cota estão pedindo perdão por uma PEC então nós temos que combater isso o outro narcista tem que dizer isso não esse dinheiro que foi para a população negra eleição é um momento afirmativo é uma reparação porque poucos negros na Câmara então e agora monta uma PEC então como é que a gente pressiona o legislativo para não passar isso isso é a luta antirracista isso a luta antirracista passa sim pela luta contra o patriarcado e passa também por olhar as crianças e os jovens para poder fazer a diferença lá na frente se não tiver jovens não vai ter adultos e não vai ter quem sustenta a luta antirracista então toda essa história que você contou para a gente ela é muito interessante inclusive porque diante de toda essa intolerância religiosa tudo isso que você contou sobre a história dos agentes de serem baseados na fé independente da religião e toda essa luta também pela segurança alimentar que certamente é uma das bases da luta antirracista uma vez que a grande maioria das vítimas da fonte são as pessoas linhas e nós agora estamos chegando ao final do nosso programa eu gostaria de agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite de pedir para você falar alguma coisa que você considere que isso seja importante que a gente ainda não abordou aqui no nosso programa e é isso para se despedir do nosso público eu quero dizer que nós estamos firmes na luta por terra e território pela reforma agrária na luta que respeita gênero raça LGBT a luta que respeita a questão geracional mas o principal a gente passa um momento de muita dificuldade da violência que está no Brasil todo inclusive na Bahia que é a nossa Roma Negra a gente precisa governo Lula vocês precisam montar um plano de segurança pública nacional que discuta com o Estado brasileiro não dá mais está morrendo pessoas demais por violência morrem nessa violência armada morrem negros de bem morrem negros policiais morrem negros que são vítimas da violência que acabam virando traficantes mas o principal essa luta tem que acabar e a gente tem a grande marca disso tudo que cola com a luta da terra foi a morte da nossa irmã Bernadette de tantos que vieram a irmã Bernadette acho que foi um pivor para dizer chega nós queremos dizer chega nós estamos numa luta antirracista não é para lutar é para lutar pela vida nós lutamos também pela vida então Bernadette zumbi dos palmares Dandara vive entre nós para combater essa violência colocada nos dias de hoje Bernadette vive na luta antirracista Axé Axé muito obrigada Amaral agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui nós estivemos aqui com Edgar Aparecido Moura mais conhecido como Amaral ele é da Agentes Pastoral Negros do Brasil e ele falou aqui com o programa Reconexão Periferias que vai ao ar a cada 15 dias sempre às 17 horas obrigada e nosso programa fica por aqui tchau tchau